É aprender uma dança que é bom demais E treme tudo quando o sol do bate Cacone, sacode o médico Vai descendo, vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo Vai descendo de livre Sobe, 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 sobe Vai descendo, vai descendo, vai descendo Meu governador, Reinaldo Filho Obrigado, beijo grande Barreirinha Produções Obrigado, Tumabu de Alagoas Obrigado Até a próxima, se Deus quiser Quem gostou joga a mão em cima Tchau, 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 tchau